Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Brasil! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo maravilha? A partir de agora o Jornal André Amorim, o Jornal cheio de notícias até o fim. Edição de segunda-feira, 13 de setembro, julho de 2020, vamos às manchetes. Quem der que setembro chegasse agora, já pensou? Depois da primavera vem e tá. Fotos. Forte ressaca, quase mata casal de banhistas na Zona Oeste. Advogado traficante morre ao tentar fugir da polícia em condomínio de luxo da Barra. Reforma da Previdência de PMs e Bombeiros sairá em 2021. Na coluna da Fábio Oliveira, Polícia Militar retira Renato Gaúcho da praia. Acidente na ponte de Rio e Niterói deixa três feridos. Segundo a PRF, Polícia Federal, um veículo bateu, capotou e pegou fogo por volta às quatro da manhã desde domingo. Filho do ex-jogador Edmundo vem de geleia para pagar contas. O que ele falou, o que ele falou mesmo. É o que ele falou mesmo. O que ele falou é gay frila com Alexandre Mortagua. que é pinto o ex-mundo com a Cristina Mortágua. Flamengo. Jorge Jesus celebra a vitória e critica a árbitro, expulsou um de cada e gol. Coisa de louco. O atacante do Flamengo recebeu o cartão vermelho no último minuto de partida e não jogará o segundo jogo. Quer dizer, uma coisa vai ser certa, né? Na quarta-feira, que vai ser o dia do segundo jogo da final do Carioca, que vai ser transmitido pelo SBT, não vai ter gol do Gabidão. Não vai ter gol do Gabidão. Isso pode ter certeza. Rafa Kalimann nega ter sido o pivô da separação de Maiara e Fernando Zó. Aquele da dupla Fernandes Ocaba. Termina o namoro de Luana Piovani com o jogador israelense Ofeq Malca. Ao longo do jornal, você vai saber o dia. O Icosta, governador da Bahia, recebeu 370 milhões de reais e declarou 45 milhões de reais. Investido em Polícia Federal, você vai saber mais detalhes no Notizap. Outra notícia que também será admitida no Notizap é Três Corações está dando cafeteira para quem responder três perguntas e compartilhar link. Eita, fé. Tudo para enganar trouxa. Vai vendo. Você vai saber mais detalhes a respeito deste assunto. E mais. Foto mostra exposição. O Fiofó é lindo no Instituto Goethe em Salvador. Esta vai ser a terceira e última notícia que será admitida no Notizap. Eu troquei aquela palavra de duas letras pela palavra Fiofó, né? Mas, enfim. E no final do jornal, André Moim, uma piadinha para você se divertir. Muito bem. E você? É, você já deu seu like bem. Ah, estas e outras notícias você vai saber logo mais no jornal André Moim que já está no ar para você. Agora sim. E você? Como disse que é, Júnior? Você. Você que não... Você que não clicou no like vai assistir aos meus vídeos do jornal André Moim. Você vai... Cuidado porque o teu dedo pode cair. Mentira. Não vai cair nada. Mas eu... Mas eu espero que você dê muito like neste vídeo. Não só neste vídeo, mas também em outros vídeos do meu canal André Moim. É. Dê o seu like bem gostoso. Tá bom? Assim você vai me fazer crescer no YouTube, nas redes sociais e nos meios de comunicação. Como rádio, televisão, jornal, enfim. Hã? Já conhece o nome do meu canal? Já se inscreveu no meu canal? Não, cara. Então. Inscreva-se no meu canal. É canal André Moim. O canal cheio de vídeos até o fim. Canal André Moim. Simples assim. Tá bom? Agora, por exemplo, eu vi no celular da minha namorada que não estava disponível o sininho. Aquele sininho. Mas se você... Mas se você... É... Que está me acompanhando no YouTube. No YouTube. Tá vendo esse sininho ativado? Sininho disponível? Aproveite e ative o sininho. Blim, 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 blim. Para receber as notificações dos meus vídeos. Inclusive dos meus vídeos aleatórios e do nosso jornal André Moim. E agora... As notícias, por favor. Fotos. Não. Fotos você vai ver no jornal Dita. Aqui é informação. Forte ressaca quase mata casal de banhistas na Zona Oeste. Eles estavam em uma piscina natural quando foram atingidos por ondas. Um casal quase morreu neste domingo com a forte ressaca do mar na Praia do Secreto, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. André Felipe Silva e Adriana Nunes estavam em uma das piscinas naturais do local, curtindo o domingo ensolarado. Após ficar em cerca de 40 minutos se refrescando com a água tranquila, começou uma sequência de ondas muito agressiva. O que causou desespero do casal e de todos que estavam no local no momento do acidente. Meu xará André Silva, de 46 anos, revela que ficou desesperado no momento em que começou a vir uma onda atrás da outra. Fiquei em posição fetal por cerca de 40 segundos debaixo da água para minha cabeça não bater nas pedras. Felizmente, só fiquei com o cotovelo machucado. Relato o chaveiro. Já Adriana Nunes, de 49 anos, não sabia nadar e contou como foi o momento de tensão. Eu fiquei apavorada. Para sair foi uma luta. Graças a Deus, ele me ajudou. Eu não tinha o que fazer. A esposa de André ainda revelou que tinha planos de levar sua irmã nessa piscina atual na Praia do Secreto. Mas admitiu que após este episódio, não há mais a menor chance desse passeio acontecer. Ambos foram resgatados por pessoas que praticavam rapel naquele mesmo local e eram conhecidos do casal. André afirmou que o socorro de seus amigos foi rápido e decisivo para a história não ter sido muito trágica. Todo acidente demorou mais ou menos uns 4 minutos. Se eles não estivessem lá, tinha dado ruim. A advogada do traficante morre ao tentar fugir da polícia em domínio de luxo da Barra da Tijuca. Carlos Henrique Fowler Moscoso, o Brutus, destancou do décimo andar de seu prédio. O traficante Carlos Henrique Fowler Moscoso, conhecido como Brutus, de 43 anos, morreu neste sábado ao tentar fugir de uma ação da coordenadoria de Polícia Pacificadora da Polícia Militar, CPP da PM, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. O criminoso que era advogado morava no Condomínio Atlântico Sul, que fica de frente para a praia, na Avenida Lúcio Costa, antiga Avenida Sernambetiva. Os agentes chegaram até ele após informações repassadas pelo disco de denúncia, cujo telefone é 2253-1177, repetindo o 21, que é o DAD do Rio de Janeiro, e o telefone é 2253-1177. De acordo com testemunhas, quando o Brutus percebeu a chegada dos PMs, tentou fugir descendo pelo andame de uma obra de seu condomínio, quando caiu do décimo andar do prédio. Ele chegou a ser atendido por agentes do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu. O traficante vendia drogas para usuários de classe média alta na Barra, Recreio e Zona Sul, inclusive em academias, praias e consultórios médicos. Ele tinha ligações com criminosos das favelas da Rocinha e do Vidigal, em São Corrado, e estava sendo monitorado há cerca de três meses, desde a prisão de integrantes de uma quadrilha da Rocinha e um motel da Zona Norte. Brutus tinha quatro passagens pela polícia, todas por tráfico de drogas e condutas afins, e um mandado de prisão em aberto, expedido pela 37ª Vara Criminal do Rio pelo mesmo crime. Ele já havia sido preso em junho de 2015, com 500 gramas de cocaína, achixe, material para indolação, duas balanças de precisão, além de ser encontrado no celular dele, contabilidade do tráfico. Muito bem. Reforma da Previdência de PMs e Bombeiros sairá em 2021. Na coluna do servidor, com Paloma Saavedra, Estado usará prazo máximo dado pela União para adotar mudanças nas regras. Militares têm onde trabalhar mais cinco anos para obter a aposentadoria. Aliás, a coluna do servidor de Paloma Saavedra está no Jornal do Dia. Antes, nos planos do Rio Previdência para este ano, a reforma previdenciária dos militares estaduais ficará para 2021. Somente na hipótese considerada remota de uma mudança de cenário político e um ambiente mais favorável ao governador Wilson Vipsel é que o Estado do Rio conseguiria enviar agora o projeto ao Legislativo. Assim, o governo vai usar o prazo máximo de 31 de dezembro do próximo ano para tornar mais duas das regras para os cerca de 60 mil PMs e bombeiros ativos irem para a inatividade. As normas seguirão os requisitos previstos na reforma feita pela União no Sistema de Proteção Social dos Militares e das Forças Armadas estabelecida pela Lei nº 13.954, de 2019, de Autoria do Executivo Federal e sancionada em dezembro. De acordo com o texto, todos os Estados têm até o fim do ano que vem para implementar aos seus militares as mesmas regras impostas aos integrantes da aeronáutica, exército e marinha. Apenas a mudança da alíquota de contribuição previdenciária para 9,5% este ano, prevista na Lei Federal, foi uma medida aplicada automaticamente por todos os Estados. No caso do Rio, por exemplo, o desconto era de 14% até o fim de 2019 e caiu para 9,5% em janeiro deste ano. Já em janeiro, aliás, a nova alíquota valia somente a partir da folha salarial de março, mas a instituição normativa 06 da Secretaria Nacional de Previdência, de 24 de janeiro, estabeleceu que o novo percentual já devia ser aplicado a partir do primeiro mês do ano. Já em janeiro do ano que vem, 2021, o desconto de contribuição previdenciária dos militares das três forças e de todos os Estados vai ir para 10,5%. Tempo mínimo subirá de 30 para 35 anos. Entre as mudanças nas regras previdenciárias dos bombeiros e policiais militares, que estão previstas na Lei Federal, está o aumento do tempo em que serviço é exigido para ir para ir na atividade. Assim, após uma eventual aprovação do projeto, na LERJ, os militares estaduais terão de trabalhar mais. O tempo mínimo de contribuição na ativa passará de 30 para 35 anos. Haverá ainda um pedágio, 27% do tempo que falta para completar 30 anos em serviço para quem já está trabalhando. Desta forma, no Rio, os PMs e bombeiros que ainda entrarem nas corporações antes da Lei Estadual não serão atingidos com as regras mais rígidas e terão direito à mesma transição que os militares mais antigos das instituições. Em entrevista à coluna, em 15 de dezembro de 2019, o presidente do Rio Previdência, a secretária Sérgio Aeliano, ressaltou que não há como fugir das novas regras e que, por força da lei, o Estado do Rio terá de adotá-las. Todas as medidas previstas na reforma eu tenho de implementar, mas todos os militares que estão na ativa terão direito à pedágio. A regra dos 35 anos é só para os que entrarem após a sanção da lei, declarou. Mudança de alíquota atinge três forças e pensionistas. A mudança de alíquota de contribuição previdenciária atingiu de forma mais expressiva os integrantes das Forças Armadas que, antes desta reforma, contribuíam com desconto de 7,5% na remuneração. Já os militares estaduais colaboravam com percentuais maiores, chegando a 14%, como no caso do Rio e de outros entes. Mas os inativos e pensionistas de militares também foram afetados em cheio. Antes da reforma dos militares, aqueles com vencimento abaixo do teto do INSS, R$ 6.101,06, não contribuíam para a Previdência. Agora, todos passam a sofrer o desconto. Neste caso, um PM inativo que ganha R$ 6.101,06, por exemplo, contribui com R$ 579,60, ou seja, 9,5% de seus vencimentos. Na coluna de Fábio Oliveira, do jornal O Dia, polícia militar retira Renato Gaúcho da praia. O técnico do Grêmio conversava, jogava altinho com os amigos na areia e ainda mergulhou no mar. Renato Gaúcho não resistiu ao calor que fez neste domingo, dia 12, e foi fotografado com um grupo de amigos na praia de Ipanema, na zona sul do Rio. Só que o técnico do Grêmio e seus companheiros foram convidados a se retirar por guardas e policiais militares que estavam circulando pelas areias e orientando todos os banhistas que desobedeciam às normas estipuladas pela Prefeitura do Rio durante a pandemia do novo coronavírus. Renato passou o dia conversando e jogando altinho na areia. As praias da cidade estão fechadas para permanência nas areias. Só estão autorizadas atividades físicas individuais e o uso de máscara permanece obrigatório. O acidente na ponte Rio-Niterai deixa três feridos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um veículo bateu, capotou e pegou fogo por volta às 4 da manhã deste domingo. Um acidente na altura do quilômetro 328 da ponte Rio-Niterai deixou três pessoas feridas na madrugada deste domingo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, PRF, o veículo em que as vítimas estavam foi atingido na traveseira, capotou e pegou fogo. Houve um princípio de incêndio em que duas pessoas sofreram ferimentos leves. O condutor do veículo teve queimadoras graves e foi levado para o Hospital Azevedo Lima, em Niterai. Filho do ex-jogador Edmundo vende geleia para pagar contas. Gay frila. Alexandre Mortágua, o bigodudo, não vê o pai há nove anos. Alexandre Mortágua, filho do ex-jogador Edmundo, com a ex-modelo Cristina Mortágua, postou no Instagram que está vendendo geleias para pagar as contas. Tempos difíceis para uma arroba mindo. Para uma hashtag gay frila como eu. Eu amo cozinhar e os últimos meses foram bem ruins de trabalho. Tipo, quase nada. Ficar sem pagar as contas ainda não pode. Eu e minha parceira de vida resolvemos produzir algumas coisas gostosas que cozinhamos em casa no dia a dia. Anunciou Alexandre em seu perfil. Geleia do Lele Sauron. Pimenta R$ 22,00. Maçã verde e hortelã R$ 20,00. Carambola R$ 20,00. Gengibre R$ 20,00. Chutinei de manga R$ 18,00. Morango mais melancia R$ 22,00. E pique-lhe de rabanete R$ 15,00. Ou R$ 16,00. Estes são os preços que o Alexandre Mortágua estabeleceu para os sabores das geleias. Para pagar as contas. Cada pote da geleia do Lele Sauron custa cerca de R$ 20,00. Alexandre não vê o pai há 9 anos, desde que ele tinha 16 anos. A última vez que encontrei meu pai, eu tinha 16 anos. E foi pela decisão de um juiz. Quando você se lembra de uma pessoa que você gosta, você pensa na sua mãe, por exemplo. Vem um cheiro, uma frase engraçada, uma comida gostosa. Dele, não me vem nada. Disse o rapaz, entrevistou o Sérgio Gimenez no ano passado. É máscara ou multa. Vipsel torna obrigatório o uso em todo o Estado. Ontem teve fiscalização na Orla. O vereador Wilson Vipsel deve sancionar hoje o decreto, quer dizer, deve sancionar na segunda-feira, dia 13, no caso, né? O decreto que regulamenta o uso obrigatório de máscara de proteção facial em espaços públicos, como transportes, comércios e repartições públicas estaduais. A multa para o descumprimento da lei é de R$ 700,00 para pessoas jurídicas e de R$ 106,65 para pessoas físicas. Em caso de reincidência, o valor pode ser multiplicado por até cinco vezes. Os valores serão destinados ao Fundo Estadual de Saúde. A decisão do prefeito Marcel Crivella de adotar medidas mais rígidas nas praias do Rio, proibindo banho de sol, não deu certo. As areias das praias da Zona Sul, por exemplo, ficaram lotadas e muitos que insistiam em não obedecer a nova determinação dando bastante trabalho para a Polícia Militar e para a Guarda Municipal. Foi primeiro sábado após a liberação de mais uma fase do plano de reabertura. Segundo Crivella, quem não usar a máscara ou rejeitá-la será multado. A nova medida divide opiniões. Ele diz que as pessoas não podem ficar na areia, mas libera shoppings e bais, que chama o músico Rodolfo Arcanjo Aguiar, de 37 anos. Nem todos têm consciência de manter a distância adequada. A praia lotada é um prato cheio para a proliferação do vírus. Diz a dona de casa, Cristiane Oliveira, de 42 anos. Jogador do Fluminense testa positivo para a Covid-19. Segundo o clube, o atleta cujo nome não foi revelado está em isolamento. O Fluminense irá com mais um desfalque, aliás, foi com mais um desfalque para o primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca contra o Flamengo neste domingo. Segundo informação do próprio clube, o jogador testou positivo para o exame da Covid-19. Ou seja, o novo coronavírus. Ainda de acordo com o Tricolor, o jogador já está isolado dos demais atletas e sendo acompanhado pelo departamento médico do clube. O nome do jogador não foi divulgado. Jorge Jesus celebra a vitória e critica a árbitro por expulsão de Gabigol. Coisa de louco. Atacante do Flamengo recebeu o cartão vermelho no último minuto de partida e não jogará o segundo jogo. A primeira partida na final do Campeonato Carioca teve o Flamengo convencedor neste domingo. Com o gol de Pedro, ex-fluminense, né? E Michael, o rubro-negro, bateu o Fluminense, que descontou com o Evanilson. Na verdade, o Fluminense tinha empatado, mas aí o Flamengo fez mais um gol. O Flamengo abriu para cá, o Fluminense empatou, mas o Flamengo fez mais um gol. Ficou dois anos para o Flamengo. Após a partida, o técnico Jorge Jesus comentou a vitória e aproveitou para criticar a arbitragem, que expulsou o Gabigol no último minuto de jogo. Importante ter ganho na disputa de dois jogos, é importante sair na frente. Esse jogo foi muito melhor e disputado do que o último. Mais bem jogado e emotivo. A equipa do Fluminense hoje jogou para ganhar como o Flamengo joga. O Flamengo foi mais time que o Fluminense durante a partida e ganhou. Disse Jesus, que emendou. Parabéns as duas equipas. No final do jogo, os nervos ficaram um pouco a flor da pele. É normal. Agora não dá para entender a expulsão do Gabigol. É coisa de louco. Mas temos que seguir e agora sai o Gabigol na final. Encerrou o técnico do Flamengo em entrevista à Flá TV. E aí deixem nos comentários o que vocês acharam da minha imitação. Com sotaque... Quer dizer, da minha imitação não. Do meu sotaque de português. Deixem nos comentários. Para quem está me vendo no YouTube. Tel José é liberado para narrar Flamengo e Fluminense no SBT. Além dele, a emissora busca os nomes de Zirco e Rivelino para compor a transmissão. O SBT conseguiu a liberação de Tel José da Fox Sports para fazer a narração da partida de volta entre Flamengo e Fluminense na decisão do Campeonato Carioca na próxima quarta-feira. Após dois dias intensos com as tratativas que chegou a envolver até o escritório da Disney, em Buenos Aires, a emissora liberou o profissional. As informações são da coluna do Flávio Rico. Se eu não me engano, o Flávio Rico está no R7, se eu não me engano. Não, mas enfim. Não me lembro agora. Eu me lembro que ele trabalhou na Folha. Se eu não me engano, ele trabalhou na Folha. Não me lembro direito agora. Tel José trabalhou pela emissora Paulista por seis anos. E por isso foi o nome mais cotado para assumir o posto. O narrador já está a caminho do Rio de Janeiro para se preparar para a partida. Além dele, o SBT também tenta negociar com outros nomes para compor a equipe de transmissão. Ou melhor, repetindo. Além dele, o SBT tenta também negociar com outros nomes para compor a equipe de transmissão. Zico e Rivelino, ex-jogadores com história pelos clubes, são os nomes mais cotados para participar da partida. Desde 2002, afastada do futebol, o SBT anunciou oficialmente, neste sábado, a compra dos reis de transmissão para exibir a segunda partida da final do campeonato carioca. Polícia Federal e Ministério Público encontram elos entre milicianos mortos e acusados de matar Marielle Franco. Informações podem trazer novos capítulos para o caso. Rio Polícia Federal e Ministério Público apontam pela primeira vez ligação entre Adriano da Nóbrega, miliciano que chefiava o escritório do crime no Rio, era investigado e foi morto na Bahia em meio à investigação sobre a morte de Marielle e Rony Lessa, PM, preso ou acusado de assassinar a ex-vereadora. O relatório afirma que o ex-chefe do escritório do crime usava um estabelecimento de carros usuários para compras e vendas de veículos na Bahia da Tijuca, no Rio de Janeiro, e que o acusado de matar Marielle teria feito pesquisas pelo local e enviado um homem de sua confiança para transações. Trata-se de Márcio Mantovano, auto-intitulado empresário que foi preso por desaparecer com armas de Lessa, PM da reserva. O estabelecimento Garage Store é suspeito de transacionar com Adriano da Nóbrega, alvo da Operação Intocáveis, e foi pesquisado por Rony Lessa junto à ferramenta Google, diz o autor da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio, obtido com exclusividade pelo UOL. Antigo nome de... antigo universo online, né? Agora é UOL. Já tem alguns anos, né? O documento diz ainda que homens ligados a Adriano da Nóbrega e Rony Lessa tinham relação próxima e frequentavam as mesmas festas no Rio. Os dois, porém, ainda não têm um elo direto, exceto a loja de carros de luxo e o fato de terem se conhecido quando ambos foram do batalhão de preações especiais, BOP. Adriano da Nóbrega é o capitão Adriano, que chefiava grupo iniciando, era investigado por ter relação com a morte de Marielle, foi para o local afastado da Bahia, supostamente para fugir, e foi morto em operação em fevereiro deste ano. Rony Lessa, PM preso em março de 2019, é acusado de assassinar Marielle e Anderson Gomes, motorista. Mantovano, homem de confiança de Lessa, que frequentava o estabelecimento de carros de luxo, conhecido como Márcio Gordo, foi citado em gravação como um dos responsáveis pela morte da ex-vereadora do PSOL, horas após a prisão de seu companheiro de milícia, Rony Lessa. Mantovano tentou invadir seu apartamento, possivelmente para eliminar provas. A defesa de Márcio Gordo, confirma que ele tenha frequentado o estabelecimento usado para compras e vendas de veículos pelo capitão Adriano, mas nega que ele tenha comprado carros no local, já que não teria cacife para isso, por se tratarem de carros luxuosos e caros. A Garage Store também diz, segundo o UOL, que nunca fez negócios com Lessa ou Mantovano. Na coluna da Fábio Oliveira, termina o namoro de Luana Piovani com Ofec Malka. Saiba o motivo. A atriz confirma o fim do relacionamento e diz que continua amiga do jogador de basquete israelense. Luana Piovani está solteira. O namoro de quase um ano como jogador de basquete israelense, Ofec Malka, chegou ao fim e, segundo a atriz, a distância e o longo período sem encontros pesaram a decisão. A apresentadora também revelou que já estava angustiada e ansiosa com tantos problemas em sua vida e o namoro era mais um na sua vida. Nos dias dos namorados, dia 12 de junho, aqui no Brasil, Luana já tinha se abafado sobre as dificuldades de se relacionar com uma pessoa que vive em um país distante de Portugal, como Israel. Ele chegou a fazer um pedido de casamento um pouco antes e a atriz tinha aceitado. Os dois se conheceram em Ibiza, em agosto do ano passado. Também na coluna da Fábio Oliveira, exclusivo, Rafa Kalimann nega ter sido o pivoto da separação de Mariara e Fernando Zor, da dupla Fernanda e Solacaba. A ex-BBB ligou para a cantora após saber os boatos relacionados com seu nome na briga do casal sertanejo. Essa coluna que ninguém lê tinha contado que o motivo do fim do namoro de Mariara e Fernando na madrugada deste sábado dia 11 foi uma curtida da foto de uma amiga do casal de biquíni. Pois bem, os internautas trataram de caçar, ou procurar, né, saber, quem teria sido a tal mulher e descobriram que o corpão alheio da discórdia era da ex-BBB e youtuber também, né, influenciadora digital Rafa Kalimann. Já que nos últimos dias a ex-BBB publicou um clique sensual à beira de uma piscina e lá estava o sinal positivo do cantor. As redes sociais pegaram fogo e a coluna procurou a assessoria da Rafa, que enviou um comunicado. Rafa é há muitos anos amiga de Fernando Zor e de Mariara e que a relação entre eles é respaldada no respeito, assim como as interações em suas redes sociais. Rafa ressalta ainda que conversou com Mariara hoje cedo quando ela esclareceu não haver nenhum envolvimento da ex-BBB na separação e afirmou que deixou seguir outras pessoas, não sendo nada pessoal. Rafa inclusive gravou com o casal para o seu canal no YouTube e torce pela felicidade dos dois, não entendendo motivos de deduzirem tal envolvimento no rompimento. E para fechar, antes de ir para o WhatsApp, na coluna de Fábio Oliveira de O Dia, Carolina Ferraz assumiu o nervosismo de estrear no Domingo Espetacular. A apresentadora conta que está trabalhando muito para estreia no comando do programa da Record. Últimos ajustes. Carolina Ferraz estreou neste domingo dia 12 como apresentadora do Domingo Espetacular na Record. E apesar da já experiência na função em atrações anteriores, como o programa de Domingo, na Instinto da Rede Manchete, Fantástico na Globo e seu programa de culinária, Receita de Carolina no GNT, ela não escondeu o nervosismo com a estreia. Há também a atriz que contou que está gravando demais nos últimos dias e mesmo cansado com o volume de trabalho, assumiu a felicidade. Chegando em casa, morta, fazendo os últimos ajustes para a gente estrear lindos, maravilhosos e perfumados. Depois de um ano negociando com a emissora, Carolina bateu o martelo e assinou o contrato para dividir o comando na atração dominical ao lado de Edu Ribeiro no final de junho. Aliás, estreou no domingo, dia 13. Só uma correção. Domingo foi dia 12 de julho, não dia 13, como eu tinha falado antes de entrar na coluna do Notizap, a respeito da notícia da Carolina Ferraz. Muito bem, e por falar em Notizap, a primeira notícia a ser desmentida é Rui Costa recebeu 370 milhões de reais e declarou 45 milhões, investiga a Polícia Federal. Descobriam a sujeira. O governador da Bahia, Rui Costa, recebeu 370 milhões de reais do Governo Federal, mas só declarou 45 milhões de reais. Dória recebeu 627 milhões de reais, mas só declarou 87 milhões de reais. A Polícia Federal está investigando. Se fizéssemos um mapa dos boatos recentes sobre a Covid-19, podemos perceber que a desinformação está cada vez mais espalhada entre os estados. Isso se justifica pelo fato de que o Presidente da República está com uma relação conturbada com muitos governadores. Na história de hoje, o alvo está nos governadores da Bahia e de São Paulo. De acordo com um textão que circulou na internet, Rui Costa do PT e João Dória Júnior do PSDB declararam que receberam muito menos do que realmente receberiam no Governo Federal. O texto diz que o governador da Bahia recebeu 370 milhões de reais do Governo Federal, mas só declarou 45 milhões, e que o governador do estado de São Paulo recebeu 627 milhões de reais, mas só declarou 87 milhões. Ainda de acordo com a mensagem, a Polícia Federal está investigando isso. A mensagem ainda mistura outros temas, como o adiamento do pico da pandemia, graças à mídia. O Brasil vai virar uma Venezuela, o adiamento do pico da pandemia, críticas à mídia, o Brasil vai virar uma Venezuela, e no final pede aquele compartilhamento. Vamos conferir a mensagem que circula online? Vamos? Bomba sujeira! Fiscalização da Polícia Federal. Governador Rui Costa recebeu, só no primeiro momento, 370 milhões de reais do Governo Federal para o combate à Covid-19 no estado, mas não publicou no portal da transparência, só publicou mais de 5 milhões de reais ontem. O presidente publicou no Diário Oficial da União, e declarou que os governadores iriam ser fiscalizados, que já foram identificados, desvio de milhões, na compra descartáveis pela Bahia, Ceará, Amazonas, Mariano, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, outros estados do Sul, do Nordeste, todos, já começou a caça, a Polícia Federal vai para cima, só em São Paulo foi 657 milhões de reais, o DOIA declarou que recebeu 87 milhões de reais, e o restante, a Polícia Federal quer saber onde está o resto. O PIXA é em março, o PIXA é em abril, o PIXA é em maio, o PIXA é em junho, Mandetta, governadores, prefeitos, congresso, STF e a mídia podre, vão para os quintos, quer dizer, que prenderam todos em casa, não deixam vocês trabalharem, acabaram com a liberdade de ir e vir de todos nós, fizeram acordo com as concessionárias de telefonia, para saber onde cada um está. Isto está impedindo que repassem mensagens para mais uma pessoa pelo WhatsApp, soltaram todos que foram presos em segunda instância, quem não foi solto nesta, e estão sendo soltos agora, de corruptos aladrões de rua, e estão endividando o país para nos empobrecer de vez. Estão usando a cloroquina na rede privada, mas não na rede pública, e estão prendendo os trabalhadores. Jornalistas, parlamentares, governadores, prefeitos, juízes do STF e outros, podem falar o que quiserem, menos o presidente da república, este não. E você, o que está fazendo? Batendo panela? Vendo a Globo e a CNN? Quando é que você vai se dar conta de que já roubaram o teu emprego, tua liberdade, tua privacidade, ter direito de livre expressão, tua segurança, teu futuro, enfim, já estamos numa ditadura. Basta derrubarem o presidente Bolsonaro para virarmos uma Venezuela. Lembro mais uma vez o que disse o terrorista Zé Dirceu, condenado a mais de 30 anos de prisão. Nós vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar a eleição. Estamos perdendo tudo, mas como otários, continuamos aceitando o que a mídia fala. Desliguem a TV, para virarmos Venezuela, só falta a economia falir. Estou copiando e colando para poder enviar para mais 5. Repassem para mais 5. Em 20 minutos, todo o Brasil estará sabendo. Agora, vamos ser fãs. Será que Rui Costa recebeu 370 milhões de reais, declarou 45 milhões de reais e a Polícia Federal investiga? A mensagem se espalhou com muita força na internet, principalmente entre os fãs mais radicais de Bolsonaro. Mas será mesmo que essa informação de que a Polícia Federal está investigando valores não declarados por Rui Costa e João Dória é real? A resposta é não. Calma aí que a gente explica tudinho para vocês. De cara, a mensagem já nos deixa muito desconfiados. Isso porque ela tem todas as principais características de boas online, como ser vaga, alarmista, muito por sinal, com erros de português, pedidos de compartilhamento e não cita uma fonte confiável. Para além disso, o texto vomita diversas informações distorcidas, para além da principal. Uma delas é a que estão enrolando com o pico da pandemia. Para começar, ninguém disse, com exceção de boas como este, que o pico da pandemia seria em março ou em abril. Até havia alguma previsão de pico no final de maio, que pode acontecer ainda em alguns estados. Na verdade, deve ter acontecido ainda em alguns estados, né? Mas esse pico foi estendido. Ainda bem, porque estaremos em uma situação pior, graças às políticas de isolamento social. Também é falso que o WhatsApp limitou o envio de mensagens para atrapalhar Bolsonaro. A limitação foi justamente para evitar fake news. Outra informação falsa é a que aponta é que foram soltos todos os presos em segunda instância. Para além disso, o texto faz acurações vazias contra a mídia e a economia no país. Não bastassem todas as informações falsas, temos o principal agora. Resolvemos buscar pela tal diferença entre os valores declarados pelo governo A2 e recursos dados pelo governo federal. Como era de se imaginar, não achamos nada sobre o assunto. Vale dizer que, se tivesse uma diferença inicial, poderia ser justificada pela diferença que há entre valores liberados e empenhados. Também como é de se imaginar, nada encontramos sobre a tal investigação da Polícia Federal contra Rui Costa e João Andréa Júnior. Resumindo, a história que aponta que a Polícia Federal está investigando os governadores Rui Costa da Bahia e João Andréa Júnior de São Paulo por terem declarado um valor menor do que o enviado para o governo federal é falsa. Não passa demais um boato que circulou na internet sobre governadores que estão batendo de frente com Bolsonaro. Agora outra notícia que será desmentida. Três Corações está dando uma cafeteira para quem responder três perguntas e compartilhar link. A Três Corações está dando uma cafeteira para todas as pessoas que entrarem em um site responderem três perguntas e compartilharem o link de um site russo com amigos no WhatsApp. Praticamente todos os dias o Boaz.org tem de desmentir alguma história relacionada a promoções falsas no WhatsApp. A bola da vez do dia é uma mensagem que está circulando em nome da empresa Três Corações. De acordo com o texto que está circulando por aí a Três Corações está dando cafeteiras para as pessoas que entrarem em um site na versão que vimos a uma página chamada ismail.ru que é um site originalmente russo. Responderem a três perguntas e compartilharem o link de domínio russo com amigos no WhatsApp. Confie a mensagem que circula online e o texto contido no site. Bora saber. A mensagem que circula online. Já viu que graça a cafeteira que a Três Corações está dando para quem responde em três perguntas? Não é sorteio. Respondeu ganhou. Ou quem dera. Já vai vendo. O texto no site. Essa cafeteira pode ser sua. Conquiste agora sua cafeteira Três Corações. Não é sorteio. Respondeu ganhou. Clique em iniciar e siga as instruções. Promissão válida por tempo indeterminado até quando durarem os estoques. Respondeu a pergunta. Primeira. Qual é a única marca de café que dá a cafeteira 100% grátis? Nesse café Pilão Três Corações ou Melita? Segunda pergunta. Selecione a voltagem desejada. 110 ou 220 volts? Terceira. Você deseja compartilhar com seus amigos nossa promoção e ganhar 300 cápsulas sortidas? Sua cafeteira está pronta para envio. Siga as indicações. Primeiro você deve compartilhar esta oferta com seus contatos e grupos no WhatsApp e até completar a barra inferior. WhatsApp. Envio em até 4 dias úteis. 0% ou 100% Agora. Vamos falar a sério. Será que a empresa Três Corações está dando cafeteira para quem responder 3 perguntas e compartilhar link? Aliás, a empresa Três Corações que está patrocinando o Bom Dia Rio na Rede Globo do Rio de Janeiro. Na TV Globo. É provável dado o número de requisições que recebemos relacionadas a tal história que muita gente tenha respondido as 3 perguntas e compartilhado o link com amigos no aplicativo. Mas será mesmo que essa ação da Três Corações é real? Infelizmente a resposta é não. Calma aí que a gente explica tudinho para vocês. Como falamos lá no início do texto A mensagem que a questão não passa de mais uma daquelas promoções falsas que insistem em circular no WhatsApp. Mesmo que você siga todos os passos entre um site, responda as perguntas e compartilhe com amigos, nada acontece no final. O que acontece é o seguinte, você é direcionado a um site pesadíssimo que vai travar o seu telefone ou computador e pode ter os dados roubados. No boas.org temos até um vídeo que fala no assunto. Mas só por desencargo resolvemos buscar nas redes sociais da Três Corações alguma informação sobre a tal promoção que isso é estranhíssima diga-se de passagem. Como é de se imaginar? nada encontramos a respeito da ação. Resumindo, a história que aponta que a Três Corações está dando uma cafeteira para as pessoas que entrarem em um site e compartilharem um link com amigos no WhatsApp é falsa. Não passa demais um boato que circula na internet sobre o assunto. É, aquele negócio, viu? Em tempos de pandemia, quando a esmola é demais, desconfie. agora para fechar a coluna no WhatsApp uma outra informação a ser desmentida. Foto mostra a exposição o o vejamos o Fiofó pronunciar aquela palavrinha linda de duas letras, né? O Fiofó é lindo no Instituto Goet em Salvador. e recebeu 131 mil reais da Secretaria de Cultura da Bahia. Exposições de arte são sempre uma boa forma de colocar a população em contato com as diferentes formas de manifestações artísticas como a pintura, a fotografia, etc. Além disso, muitas dessas exposições nos levam a refletir sobre variados temas. Entretanto, muitas pessoas estão questionando o real sentido da expressão o Fiofó para não dizer outra palavra que é de duas letras, né? É lindo em mostra no Instituto Goet em Salvador, na Bahia. Diversas publicações viralizadas nas redes sociais estão criticando a mostra. De acordo com elas, a exposição teria sido patrocinada pela Secretaria de Cultura da Bahia sobre o governo do governador Rui Costa, PT, que teria destinado os 131 mil reais para o artista responsável por quadros que mostram anos. Bora conferir? Ex-posição no Instituto Goet de Salvador, patrocinada pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia com cerca de 131 mil reais intitulada o Fiofó, vamos dizer outra palavra, o Fiofó é lindo. Governo de Rui Costa, PT, ex-partido tem de ser extinto para o bem do país. Agora, vamos falar sério, será que a foto mostra como é a exposição o Fiofó é lindo no Instituto Goet em Salvador? Bem, não estamos aqui para julgar quem está errado ou certo a respeito da exposição, porém, é preciso ressaltar que a exposição cumpre com uma das principais funções da arte, levantar o debate na sociedade a partir da reflexão. Mas será mesmo que as fotos que estão circulando nas redes sociais mostram de verdade a exposição o vejamos, o Fiofó é lindo? A resposta é não. Se você quiser saber mais detalhes, então, continue assistindo ao jornal, tá? Vamos lá. Para começo de história, vale ressaltar que a exposição não possui apoio financeiro direto e muito menos no valor de 131 mil reais. Segundo a jornalista Nayana Ribeiro, a mostra faz parte do projeto The Vies ou The Viles como queira, que está patrocinando em três períodos diversos artistas para falar sobre relações sexuais ou melhor, relações sociais relacionadas à sexualidade. Ah, e o valor total da exposição foi de mil reais. Ou como diz o Silvio Santos, de mil reais. Apesar da exposição ter, sim, como o nome sugere, imagens de anos, a foto que anda circulando nas redes sociais não tem absolutamente nada a ver com a exposição. Se você ficou curioso, saiba que você pode confiar algumas fotos presentes na amostra do bloco oficial da exposição o Fiofó, para não dizer outra palavra, o Fiofó é lindo. E também, ou melhor, e bem, também é possível perceber que a imagem que circula na internet não faz parte da amostra. Procurando pela imagem nos confins da internet, descobrimos que ela é bem antiga. Desde 2005, a foto circula na internet e é comumente usada na criação de memes. Além disso, a equipe do Boatos.org desmentiu lá em 2015, um boato que usava as mesmas fotos em uma história que falava sobre uma exposição que é sucesso em Portugal e na França. Obviamente, era mentira, assim como em 2018. Em resumo, a história que diz que fotos da exposição o Fiofó é lindo e estão sendo divulgadas nas redes sociais é falsa. A foto não tem absolutamente nada a ver com a amostra. Elas começaram a circular na internet em 2005. Além disso, se você ficou curioso, pode conferir imagens da amostra no blog oficial da exposição. Para completar, a exposição não recebeu financiamento direto e custou cerca de mil reais. Ou seja, hashtag boato. E a última do Jornal André Mourinho, Jornal, cheio de notícias até o fim, povo doido. Eu estou aqui dentro do ônibus, tranquilo, e a moça do meu lado escondendo o celular pensando que eu estou lendo a conversa dela. Ah, estou nem aí para ela e essa tal de Carol que traiu esse tal de Caio com esse tal de Carlos e nem sentindo essa tal de Pamela que é ex-companheira dela e quer voltar. É muito menos com a mãe dela que deixou a chave debaixo do tapete. Oxe, até parece que quer ler a conversa dela. Oh, povo doido. Galera, só me agradecer a dizer muito obrigado de coração pela companhia e pela audiência o Jornal André Morim edição de segunda-feira 13 de julho de 2020. Fica por aqui. Um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição de terça-feira já 14 de julho de 2020. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoadas. A cobertura angelical com vocês. Assim é. Abra, pai. Tchau, pessoal. E até a próxima edição do JA se os anjos do Senhor permitirem e, claro, se Deus quiser. Fui! Tchau,